Brandon Lee, nascido em 1º de fevereiro de 1965 na Califórnia, foi um ator americano e artista marcial. Desde muito jovem, Brandon Lee aprendeu artes marciais com seu pai, Bruce Lee, que era um praticante conhecido e uma estrela de cinema de artes marciais. Mas antes que você se esqueça, já vai deixando seu like e se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações e clique em todas. Brandon disse que a família vivia entre Hong Kong e Estados Unidos devido a carreira de seu pai. Ao visitar os sets de seu pai, Brandon se interessou por atuar, estabelecendo-se como uma estrela de ação em A Sessão. No início dos anos 90, ele conseguiu seu papel de destaque como Eric Draven no filme de fantasia sombria O Corvo de 94. Ele começou sua carreira com papéis principais no filme de ação de Hong Kong, Sede de Vingança em 86 e Missão Resgate em 89. Fazendo a transição para as produções de Hollywood, Brandon estrelou pela primeira vez o filme policial Massacre no bairro japonês em 91, coestrelado por Dolph Lundgren. Isso foi seguido por um papel principal em Rajada de Fogo em 92. Embora o filme não tenha sido bem recebido, os críticos elogiaram a presença de Brandon Lee na tela. Brandon Lee também atuou nos filmes, Desta Vez Te Agarro em 80. Kung Fu O Filme em 86 Kung Fu A Próxima Geração em 87 Em abril de 91, Brandon Lee estava na lista de candidatos para interpretar seu pai na cinebiografia Dragão A História de Bruce Lee em 93. Ele recusou o papel achando estranho interpretar seu pai e muito estranho abordar o romance entre seus pais. Além disso, a produtora Rafaela de Laredes disse que ele não parecia chinês o suficiente e que ela teria se recusado a trabalhar no projeto se eles tivessem que recorrer a fazer Brandon parecer mais asiático. O papel foi para Jason Scott Lee, sem parentesco, que disse ter ficado inicialmente intimidado por seu papel como Bruce Lee, mas que ele superou seu medo depois de falar com Brandon. De acordo com Jason, Brandon disse a ele o seguinte em relação ao seu pai. Ele disse que o não sobreviveria nesta parte se tratasse seu pai como um deus. Ele disse que seu pai era, afinal, um homem que tinha um profundo destino, mas ele não era um deus. Ele era um homem que tinha temperamento, muita raiva, que achava mediocridade ofensiva. Às vezes, ele era bastante impiedoso. Enquanto fazia publicidade para o filme Rajada de Fogo em 92, Brandon conseguiu o papel principal em O Corvo, que conta a história de Eric Draven, um músico de rock ressuscitado dos mortos por um corvo sobrenatural para vingar sua própria morte de sua noiva. Durante a pré-produção, a fim de entrar no personagem para a ressurreição, Brandon comprou sacos de gelos nos quais ele submergiu. Ele levantou a hipótese de que a sensação de ressurreição deve ser muito fria. A cena de ressurreição foi filmada na primeira noite de produção durante o inverno. Seu dublê ficou surpreso por Brandon ter pedido sacos de gelo por causa do tempo e pelo fato de já estar descalços e nu. A principal cabeleireira, Michelle Johnson, disse que em cenas de chuva, Brandon se encharcava antes de filmar as cenas onde ele agia sem camisa no tempo frio. A equipe de filmagem ficou impressionada com seu desempenho e dedicação. Mas, infelizmente, algo de ruim estava por vir. Em 31 de março de 1993, Brandon estava filmando uma cena para o filme O Corvo, em que seu personagem é baleado e morto por bandidos. Na cena, o personagem de Brandon entra em seu apartamento e descobre que sua noiva está sendo espancada e estuprada. E um bandido, interpretado pelo ator Michael Mace, dispara um revólver enquanto ele entra na sala. A arma que foi usada como adereço, um revólver de verdade, estava carregada com balas fictícias feitas de forma inadequada. No entanto, porém, um dos projéteis acabou preso no cano do revólver e não foi descoberto mesmo após a limpeza da arma e um novo carregamento com balas de festim. Depois que Michael puxou o gatilho e atirou em Brandon, Brandon caiu para trás em vez de ir para frente como deveria. Quando o diretor disse, corta, Brandon não se levantou e a equipe pensou que ele estava ainda atuando ou brincando. Jeff Mada, que imediatamente verificou o Brandon, notou algo errado quando ele se aproximou e notou que Brandon estava inconsciente e respirando pesadamente. O médico Clyde Basie se aproximou e sacudiu Brandon para ver se ele estava atordoado por bater a cabeça durante a queda. Mas não achou que Brandon tivesse levado um tiro, pois não havia sangramento visível. O médico mediu o pulso de Brandon que estava regular, mas em dois ou três minutos ele diminuiu drasticamente e parou. Brandon foi levado às pressas para o hospital. As tentativas de salvá-lo não tiveram sucesso e após seis horas de cirurgia de emergência, Brandon foi declarado morto em 31 de março de 1993, às 13 horas e 3 minutos. O ator tinha apenas 28 anos. Um funeral privado com a presença de 50 pessoas ocorreu em 3 de abril. Em agosto de 93, sua mãe entrou com uma ação contra os cineastas alegando negligência na morte de seu filho. O processo foi resolvido dois meses depois em termos não revelados. Em 90, Brandon conheceu Elisa Hilton. Os dois foram morar juntos no início de 91 e ficaram noivos em outubro de 92. Eles planejaram se casar no México em 17 de abril de 93, uma semana depois que Brandon terminasse as filmagens de O Corvo. O ator possuiu uma fortuna estimada em 5 milhões de dólares. Brandon Lee dirigia um carro fúnebre e também andava de motocicletas. O ator morava nesta casa em Beverly Hills, Califórnia. Mas e você? Já sabia deste triste fim de Brandon Lee assim como seu pai? Deixe seu comentário, dê joinha no vídeo e inscreva-se no canal. E também ative o sininho das notificações e clique em todas. E também ative o sininho das notificações.